Os outros países realmente não têm, mas essa é uma outra questão, uma questão que eu queria destacar também, é que Bolsonaro criticou, ficou inelegível. Até agora a gente está só observando para ver o que acontece com a cúpula do PT, que também está criticando. Olha, aí começou já a apelação. O senhor, senhor Senil, o senhor que mente muito, o que o senhor tem de cabelo branco é o que o senhor tem de mentira em todas as suas informações. Primeiro, que Bolsonaro não ficou inelegível pelo que ele falou, e sim pelo que ele usou. Desvio de finalidade pelo bem público. Ele pegou bens públicos, fez reuniões utilizando a própria TV estatal, fez aquela reunião como campanha eleitoral, atacando o seu oponente, atacando os poderes constituídos, utilizando um sistema público de comunicação. desvio de finalidade. A televisão pública não pode ser usada para atacar oponentes de eleições, muito menos atacar o próprio sistema. O senhor mente descaradamente, tentando fazer um paralelismo que não existe. O senhor está fazendo uma comparação esdrúxula, mentirosa, ridícula. O que a Glaze fez foi uma crítica, mas ela utilizou a própria plataforma dela, a cara dela, a voz dela, a página dela. Diferente do Bolsonaro, que pegou a TV estatal e fez uma live atacando o Lula, atacando o STF e ainda para agentes internacionais. Usando um aparato estatal. Ou seja, a finalidade do aparato estatal foi desviada. Então isso chama desvio de finalidade. Foi isso que o tornou inelegível. Tá bom? Vai estudar, velho caduco!